Agora acertou o Fernando Bob, pintou o cruzamento, o Alexandro subiu! Gol da Ponte! Alexandro faz a festa do torcedor da Ponte aqui na Arena das Dunas! Abriu o placar o time da Ponte Preta no cruzamento do Juninho, foi lá em cima o Alexandro! Ganhou na cabeçada e colocou pra dentro do gol do Camilo! É o primeiro do jogo, subiu mais que o Diego Jussani! Avança ali no meio o Renato Cajá, o passe de primeira, chega com perigo a Ponte! Alexandro, na hora da finalização é pênalti! Apareceu o Diego Jussani, foi o Marlon ali na bola! O árbitro tá mostrando cartão amarelo pro cartão Marlon e é pênalti pra Ponte Preta! Os jogadores reclamam, tá aí ó! Chegou na frente! Tá aí o Marlon, esticou a perna! Alexandro foi chutar! Se enroscaram os dois ó! Pegou a perna do Marlon no chute do Alexandro! E o árbitro marcou o pênalti Marquinhos! E foi pênalti, Rodrigo! O Marlon chega na hora da finalização do Alexandro, que ele vai finalizar, ele não acerta a bola, ele não tenta buscar a bola! Ele acerta a perna do Alexandro, por isso foi marcado o pênalti bem marcado! Ele tenta antecipar o Alexandro, mas ele acerta a perna do Alexandro, o Alexandro acaba chutando a perna do Marlon! Pênalti pra Ponte, jogadores do ABC ainda reclamam! Renato Cajá tá ali com a bola nas mãos! Vai pra cobrança, o camisa 10 da Ponte! Pode colocar em ainda mais vantagem o time paulista! Terceira passagem dele pela Ponte Preta! Em 2008, saiu da ferroviária pra Ponte, Renato Cajá! Vai o camisa 10 da Ponte! Ele contra Camilo! Autorizado pela arbitragem, Renato Cajá correu! Gol! Da Ponte! Renato Cajá faz o segundo do jogo pra festa da torcida da Ponte aqui na Arena das Dunas! Bateu bem, o goleirão Camilo foi pra um lado, ele jogou no alto!